Música Bom dia, Angels! Amigas, que soninho, hein? Que soninho! Vocês aqui do YouTube estão sabendo agora Que Tainá Ponte é a sua nova universitária Pois é Isso significa que eu tive que fazer um espadeizinho Né? Pra vocês e pra mim Pra eu chegar lá na escola, meu Deus do céu Pra eu chegar lá na faculdade Exalando, beleza, carisma Axé, molho, tempero Muita coisa, sabe? Hoje eu vou fazer as minhas garrinhas O meu cabelo E depois eu vou tomar um banho premium Um negócio e tal E meu cabelo tá definido assim Porque eu fiz texturização Tá? No caso agora não tá definido, né? Mas vou colocar uma foto aqui Ele tava definido, tá? Só que tá no terceiro DFT já Terceiro ou quarto Mas antes de eu ir fazer a unha Eu já vou deixar aqui pra vocês Alguns processos que eu já fiz Pra poder fazer um glow up de safada E foram essas coisas, gente Boca Uhum, ó Coloquei preenchimento labial E furei piercings novos Na minha orelhinha E o da minha boca Saiu durante a noite Mas a gente vai repor, tá? Enfim Ai, gente, eu tô com tanto sono A faculdade que eu vou fazer Vai ser de publicidade e propaganda Que eu acho que vai acabar me ajudando muito aqui, né? No... Nisso aqui Então, marcas que estão aqui vendo Eu e você Vamos trabalhar juntas Se antes eu já era boa Agora eu vou ser melhor ainda Ah, inclusive vai ter um vídeo específico, tá? Sobre a faculdade Primeiro dia de aula Eu vou fazer um Get ready with me E um vlog Enquanto isso Fiquem com as coisinhas que eu já fiz Eu cheguei no estúdio da Edna Que, inclusive, é o mesmo estúdio que eu já fiz A minha tatuagem da perna É Isso aqui é para os tragos Agora tá pronto O andor Esse daqui, né? Esse que eu vou pegar lá dentro E o conche Tá Deixa eu ver quanto o tamanho que é Se o conche a gente vai ter que fazer com uma joia reta também Só depois de cicatrizado que a gente atualiza Que é o problema Depois a gente ia organizar onde ia ficar cada piercing Quais eram as joias que eu queria Quais eram as joias que eram possíveis Colocar nesse momento, né? Do furo A Edna foi organizando todo o local Limpando a minha orelha É tudo muito direitinho Sabe? Bia segurança e etc Gente, muito chique Olha isso, até toquinho no cabelo eu coloquei E aí primeiro a gente repôs os furos que eu já tinha, né? Só colocamos as joias E depois furamos Gente, a mão dela é muito leve Eu realmente não senti nada E ficou tudo muito lindo O próximo procedimento foi o preenchimento labial E esse era um que eu já tinha vontade há bastante tempo Não porque eu tinha insegurança com a minha boca Mas eu achava que podia melhorar, sabe? Pra ficar mais harmônico com o meu rosto e etc Eu encontrei essa clínica Eu vou deixar o arroba da doutora e da clínica que eu fiz Que foi um local onde eu me senti segura Porque eu vi os trabalhos e eu gostei bastante Da naturalidade que trazia, sabe? Eu não queria algo super artificial Não queria ficar com aquele bocão E aí a gente conversou, alinhou as minhas vontades Assinei o contrato direitinho E aí fomos para a parte de fato de tirar a maquiagem Porque eu fui maquiada, entendeu? Aí eu tirei o meu bocão Que eu faço, né? Com o meu contorno labial Fiquei sem boca novamente E aí fomos para a parte de furar Colocar agulha, colocar um negócio lá da anestesia E gente, a anestesia dá uma picadinha Mas também nada absurdo, tá? Mas depois disso você não sentia absolutamente nada Não sentia nada Não conseguia mexer minha boca Não conseguia nada, gente Mas assim que eu saí do consultório Eu já estava amando Estava meio inchadinha Mas, juro, gente Se ficasse assim, para mim estava bom E agora vamos voltar para o momento atual Eu tenho um pouquinho básico aqui, gente Ah, treinar como que faz Ensino penteado, gente Pentei o cabelo Prende com a brigadeira Não tem mistério, eu juro Por isso que eu não faço vídeo ensinando Porque eu chego a ser até vergonhoso Fazer um vídeo Desse Gente, não estou achando o produto solar que eu queria usar Eu queria usar o produto solar da princípia Ai, Tainá, mas você usa para o teu celular do dia a dia? Não, gente Estou fazendo cena para vocês, tá? Eu até tinha que estar usando, né? No dia a dia Mas eu estou sendo uma safada E não estou Mas como hoje eu espadei E é o dia de eu me cuidar Vou passar Corretivo O meu favorito Bt Skin Plush Já falei 300 vezes Ah, Tainá, me indica o corretivo Gente Gente, gente Essa esponja é velho pod Ai, horrível Aqui, ela é daquelas dura Eu acho que eu bem vou me render Ao sabonete da Granada Porque eu uso Isso aqui, ó Agora, né? Eu sempre usei o da Glambeur Eu sempre ologiei para vocês Só que acabou E aí, o da Glambeur, né? Só tem como comprar online O entorno do nariz Não pode faltar Eu acho que muda a maquiagem Eu não faço nada absurdo, sabe? Só retomo realmente aqui A sombrinha da Ache do nariz Amiga, já estou aqui Estamos colando a unha Olha isso Nada sai Tudo ficou em mim Tenha modos Mocinha, não senta desse jeito Gente, olha como tá lindo O estígio da Fully Sério, eu estou Completamente apaixonada Cafézinho Ana Fully Beauty Uhum Mas chegou Chegou novas pessoas Novas não, né? Você não Novas pessoas Minha unha A gente vai parar pra almoçar Eu tô gravando vlog Mulher Diana Fully Oi, vlog Oi, vlog Temos Tu gravou a gente com o meu ar? Não Ela não te ama Só me falou Já almocemos Ó, minhas nails Minhas nails E aqui na fora Amiga, já está finalizando um cabelinho Fiz mais Ó Ó Tô gravando o Spadei Tô muito bonita Tô muito bonita Essa unha Aí eu Pois é Eu postei No Instagram Não fiz mistério Dessa vez E depois de estar com as minhas garrinhas prontas Eu fui pra minha clabelelela A clabelus E amigas, eu não sei vocês Mas eu odeio que penteem o meu cabelo Então eu sempre peço pra poder pentear o cabelo sozinha Entendeu? Porque eu não sei, gente Me incomoda Me dá um tiro cutico na cabeça E depois de eu fazer o pentear e separar A Clarinha foi fazer o trabalho dela, né? Amigas, ainda estamos aqui Agora são seis horas, ó Tiramos o descolorante agora Essa parte do meu cabelo aqui, gente Ela não abre Nem por reza brava Mas ela abriu melhor dessa vez É Ué? Aí comecei que tem descolorante aqui Tem Tem que tirar Como assim, gente? Vamos morrer É... Vamos passar a tinta Vou deixar aqui na tela qual a tinta que usa Porque vocês sempre perguntam, né? Mas assim, gente Meu cabelo, ele tem todo um processo, né? Então vai ficar do mesmo jeito, talvez Em você Então se você quiser fazer alguma coisa Você entra em contato, né? Com a cabeleireira A minha Oiê Ou se você morar na casa do cara Vê outra Entendeu? Mas é isso Olha o meu piscino daí, gente Escolhi com cola de madeira E aí depois disso a gente escovou o meu cabelo E fomos pra noite drag Que tá no último vídeo, tá? Amigas, vocês não sabem que dia é hoje Mas eu vou contar Hoje é dia 11 de agosto Também conhecida como dia dos pais E também conhecida como um dia antes Da minha faculdade Ou seja Todo esse vídeo aqui tá sendo feito De um spa day para a minha faculdade, né? Um glow up e etc Então já temos boquinhas Já temos piercings Inflamados, inclusive Temos um cabelo retocado Que já cresceu Porque eu vou deixar as datas aqui Mas eu já falei pra vocês Que meu cabelo cresce Muito Então assim Já tá aqui Já tá presente Mas eu vou Fazer a minha sobrancelha Vou raspar o meu braço Eu não tenho Feito banho de lua Ultimamente Porque Eu tenho ficado Preguiça mesmo Tava sincero com vocês Não vou mentir Então eu vou me raspar Tô com uma vontade Gente, essa vontade É meio louca, tá? Mas eu quero muito Fazer um side cut Aqui, ó Só no pezinho Só nessa parte do meu cabelo Que é menor Tá vendo? Só aqui de leves Quer, tipo, descolorir E fazer umas estrelinhas azuis E vamos de banho premium Antes de qualquer coisa Desculpa por essa cara De fantasma De caveira Eu sei lá que cara é essa, gente Mas o rímel ficou todo manchado E eu não tinha visto Que eu tava gravando Com a cabra traseira Perdão Mas assim Antes de qualquer coisa Eu mergulhei ali embaixo do chuveiro Porque eu tava precisando, sabe? Desse mergulho Desse respiro Que uma água quentinha dá Ah, mas Tainá Você toma banho de água quente Mole o cabelo com água quente Gente, faça o que eu falo Não faça o que eu faço Tá? E nesse banho Eu tava muito no clima De fazer aqueles 10 passos Da Gabi Brandt Ah, Tainá, mas você fez? Eu tentei, tá? Porque, gente Aquele sabonete em óleo Que ela recomendou É muito ruim Mas, enfim Primeira coisa Foi me lavar Com o sabonete em barra Então eu passei em tudo E passei atrás da orelha Porque não adianta você querer Ficar seguindo passo De blogueira pra ser cheirosa E não lavar Teria eu não tomar o banho direito Ah, esse romance Vai dar um cheirinho ali no cangote Mostra um de sebo Como shampoo Eu usei o Nutri Oil Da L'Oreal Porque eu queria o cabelo Bem tratado Bem brilhoso Né? Pro meu primeiro dia de aula Primeiro dia de aula É tão importante Porque pra mim A primeira impressão Conta muito E vocês, divas Que tem descoloração global Não esqueçam de passar A máscara, condicionador Na raiz, hein? Não quero ninguém Deixando a raiz de fora Ficou o cabelo todo E vai passar a máscara Tratamento só na ponta Para de ser louca Enfim, usei um esfoliante No meu corpo inteiro Principalmente nas axilas Nos cotovelos Pra poder deixar aquela pele lisinha E depois eu me raspei, gente Porque como eu falei Não tô fazendo banho de lua Tô raspando o braço todo Ah, e também usei Esse sabonete da Príncipe No meu rostinho Pronto, ó Saí do banho Coloquei o casaco Porque, gente Tá um frio nesse rechota Que vocês não estão entendendo E aí, deixei Já aberto aqui O meu armário Por quê? Falar pra vocês, gente Desse produto aqui, ó Pespirex Não é publi Não é parceria Não é nada, tá? Mas também Quando eu fizer publi Você não tem que desacreditar De mim, não, tá? Porque quando eu faço publi É porque o negócio é bom Mas eu tô falando Que é bom, entendeu? E eu quero recomendar Mesmo Não tendo recebido nada Pra isso Kirininho Piquitito Mas aí você usa o quê? Durante a noite Entendeu? E aí, no dia seguinte Você não fica fedendo Eu Eu não lembro se eu falei aqui Eu só falei só no Insta Mas, gente Eu sempre tive muita dificuldade Com desodorante Eu já testei milhões de desodorantes Já falei até que eu tava usando Rexona Clínica, etc O... Como é que é o nome? Giovana Baby Me deixou com o CCS Uma catiga E aí Eu falei, gente Eu preciso acabar com isso O que é isso? Eu tenho vários problemas hormonais Entendeu? Minha família inteira Tota desregulada hormonalmente E aí eu falei Eu preciso resolver E aí eu soube desse Peixe Pirex Aqui, né? E ele funciona assim, ó Aplicar durante a noite Com a pele completamente seca E sem lesões Formulação única Que possui comprovação clínica De sua proteção Prolongada Contra a suora e a dor Uma aplicação dura por 3, 5 dias Comigo não dura não, tá? Dura aí 2 dias E eu uso desodorante No dia seguinte também Não deixo ele só Tipo assim, ele não vai me deixar fedendo Realmente não vai Eu não vou ficar fedendo Mas eu tenho trauma, gente Eu tenho medo de feder Entendeu? Então o que eu faço É uso desodorante mesmo assim No dia seguinte Porque aí realmente Eu não fico com CC, gente Nem hoje Nem cheiro fica, sabe? Tem vezes que ele fica com cheiro Do desodorante Só Mas assim CC Nunca mais me ocorreu Graças a essa belezura Então obviamente Eu vou continuar comprando Só que assim Não é barato não, tá? Já vou deixar claro Só que também ele dura muito Porque você não precisa usar muito É tipo assim, ó Você pega esse rolão Aí você vai passar só aqui No meio do sovaco Só Pronto, acabou Entendeu? Porque também não dá pra usar muito Porque ele tem álcool na composição Então quando você passa Você sente o cheiro de álcool E aí pode queimar, entendeu? Então assim É pra passar um pouquinho só mesmo E também tem a versão dele strong Então se esse aqui não funcionar Talvez a versão mais forte Funcione, entendeu? Mas enfim, gente Tô usando E tô amando, tá? Nota 10 O hidratante que eu vou usar Vai ser esse aqui E o perfume vai ser esse aqui Esse hidratante Ele é absurdo de bom, gente Eu tenho o óleo corporal dele também E eu juro Ele é muito, muito bom Ele é bem consistente, tá? Dessa marca aqui Seve Da Natura E cara Ele é muito Muito, muito, muito cheiroso E ele é tipo Bem forte, sabe? Então eu gosto de usar ele Nesses dias que eu tô querendo ficar Pô, confortável Cheirosa dentro de casa E hoje como tá esse frio Eu vou fazer esse Eu tô fazendo esse fadê aqui, né? Porque amanhã eu tenho aula E etc E aí eu quero tá bem Relaxada, sabe? Esse perfume aqui Ele é o Duque da Mugler Ele não é muito forte Sempre que eu passo Ninguém me elogia Mas eu me sinto Entendeu? Eu não sei se talvez Vão me elogiar um dia Mas eu gosto desse cheiro Senti ele a primeira vez Eu odiei, tá? Só que aí depois Ele evolui pra um tocinho Que é absurdo De bom Porque fica, gente Um cheiro de açúcar Principalmente o original Se quiserem usar esse perfume Eu sugiro que vocês Vão numa loja de importado Aí vocês passam O original primeiro E depois vocês vão lá Na Renner Na Riachuelo E procuram aquele ali Que é da La Rive Então sempre naquela aba De aba Na sessão de perfumes Da Riachuelo E tal Tem Aí você vai e passa também Aí você vai ver Eles evoluem muito, muito, muito Muito parecidos Porém Quando passa Eu não gosto do cheiro deles Talvez tenha gente que goste Eu não gosto Sabe? Até agora Com esse daqui Eu já me acostumei Então não coisa muito Mas assim Depois que ele evolui Gente, ele fica muito gostoso Muito, muito, muito Vamos fazer agora A minha skincare E depois eu vou finalizar O meu cabelo Em live Com vocês lá no Tix Vou deixar aqui O arroba do meu Tix E gente Se você estiver gostando Desse vídeo Não esqueça De curtir Tá? Porque vocês estão Muito esquecidinhas Para o meu gosto E aí, Tainá O que você faz de skincare? Gente O básico Ele funciona Tá? Eu não tenho muitas questões Com a minha pele Eu já falei várias vezes Sobre a minha pele aqui E a única questão Que de fato me incomoda É os cravinhos Que tem no meu nariz Ó Eu tenho usado Esse produto aqui Da Creamy E ele tem me ajudado Eu senti que diminuiu um pouco Mas nada absurdo Sabe? Eu acho que esses negócios No meu nariz Não tem como tirar Então Eles só vão ter que ficar aqui Sabe? Eu acho que é isso, gente Esse aqui É o produto De hidratação Da Principia A H2 O nome Ele hidrata sim A pele Mas sem deixar A pele Peguenta É super diferente É super diferente Fica bem melhor Depois Quando você Seca o cabelo E etc Ai, Tainá Mas tipo Água e óleo Não se misturam Gente, não importa Só passa, tá? Não sei explicar A física não, tá? Que eu nunca fui boa Em exatas Mas eu sei Fica é exatas É biológica Enfim Descubram Mas eu sei Que isso aqui Faz muita diferença E todo mundo Que começou a fazer Porque eu falei, né? Ai, gente Testa Falou que realmente faz, gente Porque de fato Faz diferença Esse negocinho aqui, ó Que é da Schwarzkopf Professionals Não sei falar não Mas é isso aqui Repair, Rescue, Silt, Ends Plus Arginine Não sei Damaged Hair Tá? É pra cabelos Danificados Que é o meu cabelo Gente, foi o que eu tava falando Que é meio cabelereira Qualquer pessoa Tá? Ai, porque eu faço Descoloração global Ai, porque isso ou aquilo Tá? Meu cabelo é muito saudável Sim, seu cabelo pode ser saudável Meu cabelo Ele é bem saudável Pra escondeções dele Entendeu? Ele não vai ser tão saudável Quanto o cabelo De alguém que não tem Química nenhuma no cabelo Isso é tipo Impossível Tá? Obviamente, né? Que cuida do mesmo jeito Que eu cuido Porque o meu cabelo É bem mais saudável Porque é o cabelo De algumas pessoas Que eu vejo aí, tá? Quer ficar me chachando Nos comentários Só porque eu tenho global É meu cabelo global Mais saudável Que a dessas safadas Olha isso aqui, ó Ó, ó, ó Ó, pega Sabe? Hoje eu vou usar esse Creme aqui Yellow Curls Da Alphaparf Eu não tenho Eu tô há um tempinho Sem usar ele Então eu vou usar ele Hoje de novo Vou usar também, gente Essa gelatina Que eu tô apaixonada, tá? Que é essa gelatina De uva dessa online É, eu experimentei ela Num favorito da rua Que é um quadro Aqui do canal Do meu perfil Enfim Onde eu entrevisto Pessoas na rua E teste produtos Favoritos delas A Manu me recomendou Esse aqui, ó E, gente Eu comprei sem esperança Porque eu não gosto Daquela gelatina verde Dessa online Eu já testei algumas vezes E deixo meu cabelo Horrível Tá? Então, assim Não gosto Mas Essa aqui Essa aqui Ganhou o meu coração Então, assim Estou meio apaixonadinha Eu vou fazer uma fitagem Mais estruturada Porque, né Eu quero que meu cabelo Fique bonito amanhã E... E é isso Daqui a pouco eu volto Menina, daqui a pouco eu volto Bom, hein Dias, acabei de finalizar O meu cabelinho E ele tá aqui Durinho de gelatina Tá? Que eu usei a gelatina de uva Como eu falei E agora O que eu vou fazer? Vou secar o meu cabelo Com um difusor Tá? Porque tá frio, gente Meu cabelo não vai secar De jeito nenhum Tá? Não sei disso Eu conheço o Divo E aí eu vou secá-lo Tá? E aí eu já volto Pra gente fazer a minha sobran Que ela tá Tenebrosa Tirar o meu bigode Meu bigodon E... É isso, cabrones Aqui pra sala Pra poder secar Meu cabelo na sala Enquanto eu assisto O filme Eu só estou procurando O velho poço Conhece? Ignora essas crianças Gritaram Porque eu não tenho o que fazer, gente Eu não posso brigar Com criança dos outros, né? Finalizei o meu cabelo Ele ficou assim E assim, amigas Uma coisa que eu acho muito triste É que o meu cabelo Ele fica bem mais volumoso No dia Que eu finalizo, né? Ele fica volumoso E definido Amanhã eu posso até conseguir Fazer volume nele Mas ele não vai ficar definido Me deixa um pouquinho Um pouquinho triste Eu não vou mentir, sabe? Porque eu gosto Do meu cabelo mais cheio Mas eu também gosto Dele definido Então assim Eu acho que ele fica The best of both worlds, sabe? Tipo uma coisa assim Hum, saborzinho Agora a gente vai fazer A minha sobrancelha Tanto a minha sobrancelha Quanto o meu buço Não tem muito mistério Na hora de fazer Porque a minha sobrancelha Já tem o formatinho, sabe? Então eu só tiro o excesso E o meu buço A mesma coisa Eu só passo o hidratante Pra poder não irritar a pele Eu tirei o meu buço Não tem muito o que tirar, né? Porque eu literalmente O espelho em que era esse aqui Eu tiro aqui só Cara, meu cabelo ficou tão bonitinho, né? Eu adoro esse creme Ele deixa o meu cabelo assim Definido Mas ele deixa Com aspecto leve Esse creme aqui, ó Que eu mostro pra vocês já, né? E que tristeza É eu ter raiz lisa, gente? Eu acho isso muito chato Porque tipo assim, ó Daqui começa ondulá Mas aqui é bem liso E aí fica sem volume na raiz E aí me dá uma tristeza absurda Amigas, eu ia fazer um negócio aqui Do lado do cabelo Agora Porém, o que acontece? Não vou Porque eu vou gravar um vídeo especial Só pra isso, tá? Então Aguardem Tá? Já podem Se você ainda não é inscrito aqui no canal Pode se inscrever Tô usando Esse serum anti-acne Da Príncipe, não Ó Tô usando esse serum anti-acne Aqui da Salve Porque o meu nariz Ele tá com umas espinhazinhas Tá vendo? Aqui, ó Vermelhinho Tá querendo criar espinha Então aí eu já passo Porque ele já faz o trabalho dele Entendeu? Antes dela pensar em nascer Ele já mata Corta o mal pela raiz Eu vou arrumar A minha Bolsa da faculdade Vou gravar um vídeo sobre isso Porque Amanhã a gente vai ter Get Ready With Me E vlog do primeiro dia De aula na faculdade, tá? Então Eu espero que vocês tenham gostado Desse spa day Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade Então não deixa de dar um like Porque não adianta nada Você morrer de saudade E você não interagir no vídeo Entendeu? Então já deixa o seu likezinho Seu comentário de safada Tá bom? Pra poder ajudar a mami aqui Um beijo E até a próxima